Ano passado, nossa leitura no ano passado é o seguinte, o Brasil estava pronto, a gente fez uma série de... Da ponto de vista fiscal, fez um dever de casa grande, diminuiu o tamanho do Estado, que é para o Brasil, eu acho que é o principal. Tinha as condições necessárias para a gente ter uma queda de juros mais rápida se entrasse o governo e falasse o óbvio. Tinha uma leitura de que a bola estava na marca do pênalti, era só chegar lá, não tinha nem goleiro. Dá um toquinho que a bola entrava. Depois de eleito, o governo segue dando declarações, vamos chamar assim, estranhas. Não, mas ainda não assumiu, falando para a galera, tem lá uma boa história para contar, e os preços estão baratos. Ao longo de janeiro, começa a ficar mais claro que realmente o Lula não foi o Mandela. Ele não saiu da cadeia para falar, não, aqui eu vou punir o país, vou aproveitar essa situação e vou surfar o Brasil, a melhor geografia do mundo, longe da guerra, produz qual morte, está aqui. A gente tem tudo para... Ele entrou realmente para aumentar o nível de ruído. Acho que, talvez pela aproximação da Glaze ao longo do período que ele ficou em Curitiba, a impressão é claramente que ele está mais radicalizado. Não tem uma visão mais pragmática, vamos colocar assim, no primeiro mandato, como no primeiro mandato dele lá atrás. Em fevereiro isso ficou claro. Em fevereiro ficou claro que ele está sendo sincero. Você não pode acusá-lo de nada diferente. Ele quer fazer aquilo que ele está falando que ele quer fazer mesmo. Ele não está falando para a galera. Ele quer fazer aquilo mesmo. E é ruim. E é ruim. Eu posso só explicar esse ponto que você está dizendo agora? Porque uma coisa que o mercado comentou por muito tempo era isso, que ele vinha a público, dizia uma coisa, mas que nos bastidores ele ia tomar outro modo de atuação. E o que você está dizendo agora é que o que ele estava falando ao público é realmente a intenção dele desde o início. Eu também achava isso. É isso. Eu não tinha uma opinião muito diferente dessa, não. Mas ele está dando sinais claros, porque agora... Agora você já começa a entrar na parte da loucura, certo? Que é fazer a mesma coisa e esperar que o resultado seja diferente. Está sendo mais fácil acreditar nele. Por que não significa que vai acontecer tudo ruim? Porque do outro lado você tem um congresso, que é muito diferente do congresso que você tinha no passado. O PT é muito menor. Na verdade, o congresso, em teoria, é comandado por forças conservadoras, não por essas loucuras. Então isso vai gerar esse atrito, e a gente sabe que o presidencialismo é limitado no Brasil, depende muito do congresso para fazer qualquer coisa. Então o que a gente tem falado lá na ADA é o seguinte, tudo errado que der, ele vai fazer. O que seria na sua visão? A questão é quanto dá. A Petrobras vai ser um exemplo. A Petrobras é um exemplo. Acho que eles vão caminhar para mudar realmente a política de paridade de preço, dividendos. Nos bancos até agora, nada ruim veio, mas se a gente tiver situação de crédito pior, você começa a ficar com medo ali. E essa razoável cordialidade, vamos chamar assim, entre o executivo e o congresso, acho que dura no máximo uns dois anos. porque esse congresso não vai ser eleito pelo Lula. Pega lá, União Brasil Progressiva. Essa galera que está lá, que em teoria faz parte da base do governo hoje, não vai ser eleito no palanque do Lula. Daqui a dois anos, fora o dinheiro para construir a ponte do município, que eles querem, esse dinheiro sempre passa no congresso. esse cara não vai se reeleger do lado do Lula no palanque. Porque do lado do Lula no palanque vai ter o cara do PT, do PSOL, vai ter os suspeitos de sempre. Não vai ter o PSOL. Então, vai ser cada vez mais difícil nos últimos dois anos, quando começar a entrar em jogo a composição do outro congresso. Porque a gente vai, até por uma questão que eu acho hoje óbvia, que na ausência do Lula, a esquerda desaparece no Brasil. O Lula é o último cara capaz de fazer com que a esquerda tenha qualquer chance de vitória. Então, as próximas eleições vão ser muito desfavoráveis para esse governo. Ele tem que estar nadando de braçada, tem que estar sendo um governo muito bom, e o Lula com boa chance de reeleição. Querer disputar e com boa chance de reeleição. Uma combinação mais difícil que vai fazer com que se fique mais difícil qualquer relação no congresso nos últimos dois anos. Então, ele tem que fazer agora. E agora você já tem uma razoável oposição às maluquices que eles querem fazer. acabar com a independência do Banco Central, essas coisas que são alucinadas. Mesmo coisas mais simples, como por exemplo, que ele vem falando recentemente, que era inclusive parte da campanha, que é os trabalhadores de aplicativo. acho complexo também no congresso, porque tem um motivo de ser assim, a flexibilidade do trabalho. Um pedaço da geração de emprego vem pela flexibilização que a gente teve no Brasil não só das leis trabalhistas em si, mas pelos arranjos jurídicos para o trabalho, que é a microempresa individual, que foi uma coisa que aumentou barbaramente ao longo do tempo, que nada mais é do que uma maneira de você ser empregado e fugir da toda loucura das leis trabalhistas. Para muitos casos. e começa a vida quando você desregulamenta o mercado de trabalho, o desemprego cai. Quando você regulamenta o mercado de trabalho, o desemprego sobe. É exatamente o contrário do que a esquerda acha. Sim. Porque é custoso. É isso. É mais do que custoso. Você dificulta, aumenta a fricção. Você pensa dez vezes antes de contratar um cara. Quando eu demitir, o que vai acontecer? O cara vai entrar? Você não faz. Então, todo esse dinamismo vem desse rearranjo que aconteceu no Brasil e no mundo, que é vinculado aos aplicativos. E eu acho que o Congresso tem hoje uma interlocução muito maior com gente mais sábia que o Executivo. E que talvez ofereça resistência maior a essas loucuras. Então, a gente está numa situação difícil, onde o governo vai tentar fazer o máximo de errado que der e o Congresso vai impedir. É difícil dormir bem quando você está dependendo do Congresso para impedir loucura. Porque você pode colocar no meio do projeto lá um plano para gastar mais 30 bi, cada deputado faz o que quiser. E aí, começa a ser difícil não passar. você começa a enrolar o meio de campo para tentar passar essas propostas. Então, o Brasil ficou um lugar bem mais difícil. A atividade está recuando, sem dúvida nenhuma. A parte interna está piorando. um pedaço porque o boom que a gente teve por exemplo de commodities no mínimo arrefeceu. Então, você tem contas externas ok para um país que cresce pouco. Então, se você cresce mais, a parte externa fica mais frágil. os juros que dada a atividade possivelmente vai cair. Eu acho que se a gente não caminhar para uma sinalização de juros mais baixos em algum momento a tensão no governo vai aumentar barbaramente. E ainda que a gente vai ter uma situação difícil de dizer por causa a gente não sabe a barbárie que vai ser feita com os preços da Petrobras pode ser que a barbárie seja alta e consequentemente tem impacto na inflação do ano. Mas até outro dia em contas normais de temperatura e pressão a gente teria uma inflação esse ano maior do que o ano passado. De novo, como a gente estava falando nos Estados Unidos a gente não estaria mais convergindo. Seja, ano passado teve um monte de caretado fato mas é um cenário esquisito vamos dizer assim para cair juros. Mas eu acho que a atividade fala mais alto do que qualquer coisa nesse momento. Acho que essa mesma que eu comentei anteriormente que o Congresso tem uma interlocução maior hoje com o resto da sociedade do que talvez o próprio Executivo mesmo o Congresso vai começar a achar que os juros precisam estar mais baixos. Vai ser uma força difícil de lutar contra. Então acho que os juros vão cair realmente antes do que deveria. Se você quiser atingir a meta de inflação acho que os juros vão cair antes do que deveria. discussão se a meta de inflação é correta ou não é correta. Acho que não é. Eu concordo um pedaço com o Banco Central sem dúvida que não tem nenhuma vantagem você mudar claramente a meta de inflação porque todo mundo sobe as expectativas e você não ganha nada com isso. É uma mudança que você não ganha nada. É melhor deixar ela lá e aceitar uma inflação mais alta. Que é o que eu acho que o Banco Central vai fazer. E esse tipo de movimento nos juros obviamente não ajuda a moeda. E na bolsa você tem um pedaço sujeito a interferência enorme um pedaço do Bovespa sujeito a interferência muito grande um pedaço com múltiplos alucinados e o pior que a gente estava mais otimista no início do ano você tem um vendedor de pessoa física local gente saindo de futuros que isso tem sido todo dia sai algumas centenas de milhões da bolsa e você tem o gringo suportando era assim que a gente começou o ano certo? Mas com esse governo vai ser difícil acho que esse governo está afastando os investidores eu acho que a teoria de que você vai dizer que vai salvar a árvore e que por isso vai todo mundo vir para cá não vai ficar de pé quando você começa a atacar os contratos da maneira como o governo tem feito então isso afugenta muito muito investidor então hoje a gente está na verdade até vendido liquidamente em bolsa no Brasil porque a quantidade de ruído é alta e não vejo fluxo eu não vejo a mudança de fluxo você pega um cenário como eu disse antes onde a taxa de juros nos Estados Unidos possivelmente vai ser mais alta do que a gente tinha imaginado antes a taxa no Brasil talvez caia de forma prematura então bom para moeda isso não pode ser certo? e bom para risco de forma geral acho difícil então o único lugar que eu acho que poderia ter uma alocação entre aspas otimista de Brasil é na parte de juros longo curto juros do governo Lula vamos colocar assim juros dentro do governo Lula isso eu acho difícil a gente ter um juros muito mais alto do que hoje não significa que a inflação não vai ser mais alta tem várias maneiras de você resolver o problema da inflação como foi o imposto de exportação o governo de esquerda é muito criativo incrível esses caras são bons nisso então eles saem com algumas coisas da cartola que podem fazer com que o índice de inflação fique mais baixo do que ele seria se fosse preços livres isso é o exemplo da Turquia por exemplo a inflação é muito maior então eu não acho que exemplos de Turquia Argentina e outros assustam esse governo muito pelo contrário acho que talvez o Lula ficaria o sonho dele ser o Erdogan poder ficar de forma mais permanente faz o que quiser controla o Banco Central o contraponto é o Congresso é o que sempre salvou o Brasil é o contraponto do Congresso o que impede quando a gente quer fazer o certo impede que a gente faça o certo o que impediu que a gente fosse o México você pega o governo no passado uma boa parte do valor absurdo que a gente deu de auxílio do Covid onde você teve uma massa salarial total crescendo com o Covid coisa de louco foi porque se o governo não tivesse feito o Congresso ia fazer sozinho o governo vetava e o Congresso derrubava o veto aí o governo era só o malzinho e o Congresso era o bonzinho então o Congresso impede que a gente dê certo talvez ao longo das coisas ao longo de muitos anos caminhe na direção certa tem que caminhar mas também impede que a gente caminhe acho de forma mais rápida para uma Turquia no caso pior ainda a Argentina Música 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 Música